Eu criei o meu próprio Minecraft, o Jake New Craft. E qual é a vantagem disso? É que eu posso fazer o que eu quiser. Por exemplo, tá vendo essa grama toda verde feia? Eu quero que a ambientação do meu jogo fique de outra cor. Então eu vou vir aqui a cor da grama e vou trocar a cor dela pra amarelo, que é a minha cor. Assim, ó. E caraca, eu acho que ficou mil vezes melhor assim. Ficou bem bonito num clima de outono. Gostei, aconchegante. Bom, e a segunda mudança que eu quero fazer no meu Minecraft é esses villagers. Eles são os caras que cuidam da vila, né? Mas eu quero dar uma mudancinha neles. Pode ser esse daqui mesmo, F3T. Vamos ver como é que vai atualizar isso. Ah, caraca, ficou todo bugado. Mas, pô, é o fim. Dá pra perceber que é ele. É tudo azul, tem o olho dele. Olha só, meu amigo de hora de aventura. Uma coisa que eu quero muito agora é conseguir adicionar todos aqueles mobs que a Mojang disse que ia adicionar e infelizmente não adicionou. Por exemplo, a arvorezinha, o Cooper Golem. E aqui no meu inventário agora eu tenho todos os adicionais que a Mojang falou um dia que poderia ser adicionado. O Cooper Golem. Cara, olha que fofo. O Glare, que é aquele matinho que também foi na votação junto com a Lay, eu acho. Esse daqui é perigoso. É o Illusioner. É ilusionista. Não, não bate não, sou. Ai, sai. E por último, a nossa querida vaca-flor. Sério, essa daqui é perfeita pro meu mundo. Ela é amarela, véi. Olha que vaca maravilhosa. Sério, eu te amo, vaca-flor. Pena que a Mojang nunca vai te adicionar, né? Bom, a próxima coisa que eu quero muito no meu Minecraft é que todas as comidas do jogo sejam ossos. Já que eu sou um cachorro, eu quero comer osso, obviamente, né? Aqui tá o osso do Minecraft. É só eu pegar ele e trocar por todas as comidas. Por exemplo, o cookie não vai mais existir. Carne de coelho? Também não. E tudo o resto? Tudo vai virar osso. Deixa eu fazer o teste aqui. Eu vou pegar esse feno pra me poder fazer um pão. Vamos lá. Agora chegou a hora do teste e nem ferrando. O meu pão agora virou um osso. Muito mais suculento, claro. E eu falei que era todas as comidas, né? Até mesmo essa deliciosa vaquinha. Ai, ela droppou-se. Gatos do Minecraft até que são fofinhos. Mas eu sou um cachorro e eu não gosto de gatos. Então a partir de agora você está banido. E eu vou te trocar por uma capivara. Porque eu acho que capivara é muito melhor que gato, né? Sério mesmo, no meu jogo eu prefiro mil vezes que não tenha gatos e sim capivaras. Olha isso, ela até subia. O meu jogo, eu quero que ele fique com a física um pouco mais realista. Tipo assim. Sim, agora no Minecraft eu vou deixar assim mesmo. Porque eu acho que vai ficar bem mais bonito. E não só isso, tá? Por exemplo, quando eu matar um animal, o corpo dele vai ficar aqui no chão. Isso também faz parte da física realista. Eu vou postar um vídeo ainda usando esse mod. Ele é um mod que eu comprei, então eu vou fazer um vídeo especial pra ele. Mostrando todas as funções do mod. Mas é muito legal porque o corpo do mob fica tirado aqui no chão. Tem várias funções da hora. Por exemplo, a água também é muito realista. As trapdoors, vinhas e tudo mais. Por exemplo, essa corrente aqui, ó. Quando eu tocar nela, ela vai balançar. Isso também faz parte da física realista. Bom, vamos lá. A gente tem que continuar meu jogo, né? Tá vendo o sol? Cadê o sol? Tá atrás da nuvem. Vocês conseguem ver o sol daqui, né? Bem ali em cima. Eu acho ele muito feio. É, então eu vou trocar ele. E pronto. Agora eu tenho certeza que o sol vai ficar mil vezes melhor. Se liga lá em cima. E pronto. Agora o sol tem a minha cara. Eu acho que ficou um pouco claro demais. Só que ainda sou eu, tá? Confia. Eu vi aqui perto. Ali, ó. Tem um portal do Nether. E é exatamente isso que eu quero. Que isso? A capivara tá calando. Ah, tá. Faz sentido, né? Como eu bani os gatos do jogo pra trocar pelas capivaras, a capivara tá levando todos os gatos embora. Isso mesmo, capivara. Faça seu trabalho e leve esse gato para o lugar mais sombrio que você conhece. Capivara é minha amiga. Pô, ela não ia me trair por um gato. Tá, beleza. Aqui é o portal do Nether e o que acontece é que eu quero trocar ele. Quando você acende, vem uma luz roxa e eu quero trocar essa luz por uma luz amarela, igualzinha a minha skin. Eu vou ter que dar um jeito de quebrar isso daqui. Ih, já tem duas. Aqui, essa textura que eu quero. Pega aqui, colore amarelo, bem amarelinho e pronto. O portal do Nether agora é amarelo. Cara, isso é muito bonito. Agora uma coisa que eu acho muito da hora no jogo, que são os Axolotes. Eles não estão por aqui, porque no meu Minecraft, como eu gosto muito de Axolote, eu vou colocar vários tipos deles. Olha isso. Tem o Axolote meio que afogado. Tem o roxo. Preto puxado pro roxo. O verde. São muitos Axolotes. Eu realmente acho eles bem bonitos. Então eu adicionei vários. Porque esse jogo é meu, faz o que eu quiser e eu quero mais Axolote. Nada, hein Axolotes. Podem ir. Tranquilos para dentro do mar. Vocês estão livres. Sai daqui. Beleza. Agora a gente tá em frente a essa vila aqui, porque eu quero mudar uma outra coisa. Agora quem tá expulso das vilas são os villagers. Porque no meu jogo vai ter vilas. Que vão ser vilas só para cachorros. Mais nada. E pronto. Essa vila reformada ficou muito mais linda. Só tem cachorro. As casas agora são amarelas. E isso daqui é um bloco de osso. Olha. Bone block. Cachorros podem comer à vontade. Porque essa vila é minha. Quem manda aqui sou eu. Outra coisa que eu quero no meu jogo é que no Nether. Bom, no Nether a gente tem novas dungeons. Não é só aquela normal. Tem várias outras diferentes. Que dá uma vida para o Nether, né? Vamos falar. Ele era meio sem graça. Agora tem muito mais coisa. E falando em Nether, a gente tem obviamente o The End. Vamos entrar aqui. Porque aqui dentro também tem novas fortalezas. Dungeons, no caso. Diferente, né? Do que era antes. Para ter um pouco mais de graça. Uma coisa que na verdade eu acho meio chato do End. É esse dragão. Ele não é muito bonito não, né? É. Tive uma ideia para dar uma mudada nele. Prontinho. Bem melhor. Ele amarelo ficou lindo. E se não bastasse o dragão ser lindo desse jeito. Quando ele morre. Obviamente dropa muito XP. Mas aqui em cima em vez de dropar um ovo. Vai dropar um osso. Que vamos combinar, né? Bem melhor do que aquele ovo de dragão. É um osso gigante. Bom, agora são poucas as coisas que eu vou adicionar. Para completar o meu Minecraft. Uma delas são animações novas. Por exemplo, animação de alimentação. E quando eu como, ele bota a mãozinha para cima. Quando eu for segurar o mapa também, olha só. Além de eu ver o mapa aqui. Eu consigo ver o mapa aqui também. Segurando ele em terceira pessoa. Ficou bem mais bonito. Quando eu for subir uma escada. Com essas novas animações do meu Minecraft. Eu vou subir de um jeito um pouco mais estiloso. Olha só. Parece que eu estou realmente escalando uma escada. E por último. Agora que a gente já tem tudo isso. Grama amarela. Villager do fim. A gente adicionou as coisas da Mojang. Também comida e etc. Toda essa animação bonitinha. A gente tem que deixar o jogo mais bonito. Claro. Agora sim. O meu jogo está lindo. No caso. O meu Jake e o Minecraft. Ah, detalhe. Tem uma coisa que eu quero adicionar ainda. É um bônus. Para fechar com chave de ouro. Deixa eu subir bem alto que eu vou mostrar para vocês. Eu já estou aqui em cima, tá? Agora eu vou pular. Sim. Eu troquei o som da morte para o som da morte do Roblox. Vamos combinar. Ficou bem mais engraçado assim, né? Então é isso. Se você gostou do meu Minecraft. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Porque me ajuda muito. Compartilha para o amigo que também é bem importante. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri